Fala gurizada, daqui a pouco vai começar o evento final, ó, falta 2 minutos e 20, né, pouquíssimo tempo, eu já coloquei aqui minha skin no Superman, no estilo sombra, achei bem da hora, e eu também, né, tô com a minha fantasia aqui do Alienígena, né, pra combinar aqui com o tema do evento final, e só quero desabafar que antes que eu tinha gravado algumas horas de gameplay com essa fantasia, tinha ficado bem da hora, né, que eu ia postar um vídeo amanhã, né, em homenagem ao término aqui da temporada 7, só que eu não gravei o áudio, mano, eu fui muito burro, então, né, pra não perder aqui essa fantasia, eu já tô com ela aqui pra gravar com vocês o evento final, tá? Enfim, quando chegar mais perto aqui, né, do início, eu volto aqui com vocês. Vamos lá, manos, vamos lá, 10 segundos, 9 contagem regressiva já, né, finalizando aqui, vamos ver o que que vai rolar no evento, hein? Vamos ver, 2, 1, começou, começou, começou nada, né? Sempre dá aquele delayzinho no início. Ah, esse delay dá uma agonia, aí, começou. A Sloane falando com nós o tempo todo. Vamos lá, a gente vai entrar na nave mãe, hein? Tá abduzindo tudo aqui, né? Vou entrar na nave mãe. Vamos lá, vamos lá! Vamos, nave mãe, vamos, nave mãe! Superman vai quebrar tudo aí dentro. Ih, tem um carinha dançando aqui. Não é pra dançar, mano, não é pra dançar, a gente vai lutar com os aliens agora. Vamos lá! Vamos ver, vamos ver! Vamos ver se é... Dentro da nave mãe vai ser o mesmo local que a gente fica... É, é o mesmo local que a gente fica na gameplay, né? Tamo com a jetpack também da nave mãe. Tem os aliens ali falando... Ih, tá travando. Tá dando umas travadinhas, espero que não trave no meio do evento. Ih, olha os invasores, olha os aliens. Olha a tropa, olha a tropa! Não tiveram armas, há tropas por toda parte. Fomos descobertos? As bombas estão protegidas na câmara. Quando a patrulha for embora, eu tiro vocês daqui. Ih! Deu ruim, será? Ih, rapaz! É o time alien, então? Ela vai nos libertar, mas a gente tem que pegar a arma, né? E aí, tem que ir aonde? Acho que tem que ir pra cá, né? É bananão, vamos junto! Tô com o bananão, tô de boa, né? Tô com o bananão, tô com Deus. Ah, ela vai... Nossa, mano, que da hora! Ela vai fechando os caminhos pra nós. Pra gente fazer o caminho certo. Vamos lá, vamos lá! Ah, que da hora! Eu tô me sentindo como se estivesse fugindo mesmo do negócio. Acho que é essa, né? Que da hora, que da hora! Já tô empolgado, já tô empolgado! Vamos, Slone, vamos, Slone, que eu quero que o Superman tá com vontade de ir no banheiro. Mentira, né? Superman não... Opa! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, time! Vamos lá, time! O bananão vai comandar esse time aqui. Isso aí, Slone, isso aí! Nossa, olha quanta nave! A gente tá dentro da nave mãe, mano, que da hora! Olha o tamanho disso! Mano do céu! Ó! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Vamos lá, vamos, Mística! Vamos, Mística! E tu, Alien, atrás de mim? Cala a boca! Vamos lá! E aí, e agora? Ela fechou as portas, pra nos salvar, né? Porque a gente tá sem arma. É isso aí, Aliens! Vocês não conseguem nos matar aqui, ó! Opa! Ah, o tubo é esse aqui do lado? Acho que é, hein? Por que que tá todo mundo nesse tubo aqui? Então vamos nesse! Ah, não, é aqui, é aqui! Eu achei que era aquele tubo ali, mas é aqui o caminho! Vamos, vamos! Quem que tá no meu time? O Ziggy, a Shanley? Eu vejo o Jonesy! Ah, que da hora! Tô na nave mãe, mãe! Opa! Que isso? Tomei dano? Acho que se eu encosta, eu tomo dano. Ah, não! Tem esses negócios no meio do caminho! Ai, ai, ai! Se bem que eu sou Superman, né? Não é pra machucar! Vamos, vamos! Tem dois Ziggy igual aqui! E aí? Vamos pra qual lado? Direito! Comida de gato! Ó, os Capanga! Mentira, mano! Mentira! Ó, todo mundo parou pra olhar! Mentira! Que pegaram os Capanga! Não, agora virou... Agora virou guerra total, não! Agora virou guerra total! Agora, cadê as armas que eu quero... Matar esses aliens? Já me arrependi de estar com fantasia de alien aqui, Porque agora eu sou o time Sloane 200%! Vamos lá! Vamos ver! Opa! Vocês vão sair direto na Câmara! Vamos lá! Ah, que da hora! O evento já tá muito massa! Ninguém imaginava, acho que ia ser um negócio desse! Essa é a Câmara de Abdução! Ah, a gente tá na Câmara! E agora? E agora, Bananão? O que que tu me diz? O que que tu me diz, Bananão? É tu que tem que comandar esse time! Vamos ver! Ó, esse aqui tá comendo pipoca! Esse aqui tá perdido, né? Ó, essas duas aqui tão perdidas! Uma comendo sorvetinha, outra comendo pipoca! Isso aqui... Isso aqui não faz parte da elite do time, não! Vamos ver! As mochilas perto das bombas! Vamos ver! Certo! Vou começar a sequência de armação! Opa! Opa! Ó a mochila! Ó a mochila! Ih! Os aliens descobriram tudo! Ih! Vai dar ruim! Ih! Vai dar ruim! Ó o cubo! Ó o cubo! É o cubo, mano! É o cubo! Tô falando! Ih, rapaz! Ih! É o cubo! É o cubo! É o cubo que tava dentro do Nave Mãe! Deu ruim, hein, Slone? Acho que deu ruim! Mano, o cubo tem vida própria, véi! Olha o cubo, mano! O cubo é a volta! É a volta do poderoso Kevin! Meu Deus! Isso sim que é uma volta com estilo! Deixa eu ver se eu chego perto dele! Ah, o cubo não dá! O cubo é muito poderoso! Ah, não dá! O cubo é muito da hora! Nós temos que acabar logo com esse troço! Ah, só lamento, né, Slone? Não tem como! Que isso! O cubo tá atacando nós! Calma, cubo! Calma! Meu Deus! Tá dando ruim! Ih! Ih, o cubo desativou! Opa, Slone deu um jeito! E aí? As bombas ali, hein, beleza? Acho que vai abrir a janela agora! Ih, esse cubo aqui, mano! O que é isso? Cubo modo sombra! Vai explodir tudo! Dois minutos e meio! E agora? Quereram sua parte! Agora é a minha vez! Estamos lutando em desvantagem! Eles têm mais armas que nós! Não trarei vocês pra casa! Não se isso fizer com que essa coisa tenha chance de ir para... Ah, mas vai! Mas vai! ...câmbio e desligo! Ih... Ih! O cubo tá pulsando aqui! O cubo tá nervoso! O cubo tá nervoso! Não é bom não irritar o Kevin! Acho que vão ter que esperar aqui os dois minutos, né? Aí vai explodir tudo! E o cubo vai voltar! Já tô vendo! Já tô vendo a volta do cubo com estilo! E o Coringa tá aqui, né? Tá achando que tá em casa, hein, Coringa! Tá achando que tá em casa! Cadê o Bananão? Cadê o Bananão? Tenho que achar o Bananão! Sem o Banana... Opa! O cubo tá ficando azul, mano! Que isso! Nossa! O cubo Kevin é muito da hora, né? Não tem como! Olha que bonito ele azul! Nossa, ele tá muito bonito! Ó, agora ele não tá mais... Olha, ele ficou do bem! O cubo ficou do bem agora! Azul é a cor do bem! Vamos ver! Ih, tamo subindo! Ih, tamo subindo! Tamo subindo com o cubo! E cadê o Bananão? O Bananão sumiu! O Bananão sumiu! Já era! Meu Deus! Nossa, mas sumiu metade do time aqui! Ou foi impressão minha? Ou tá bugado? E agora? Nossa, olha esse cubo! Meu Deus! Mano, olha isso! Olha isso! Olha lá, é um abdutor, eu acho! Que isso! Um abdutor aqui! Que da hora! Olha isso! Isso aqui é o tipo... O centro dos abdutor, tá ligado? Na nave mãe! Muito massa! Que da hora! Eu quero ver o que vai acontecer agora quando... Ih! Ih, ali é o cubo do mal! Esse aqui é o cubo do bem! Aquele lá, mais um cubo do mal! Ih, tem um monte de cubo, mano! Ih, azedou! Azedou! Cubo Kevin tem irmãos! Tem filhos! Mano do céu! Só esse que é azul! Só esse que é do bem! Ficou do bem! Explodiu tudo! Que isso, velho? Eu tô num jogo! Isso que parece uma cena de filme que eu tô dentro, mano! Ai, ai, ai! Não! Mano, que da hora! E agora? Não disse que acabou! Opa! Tu podia voar, né, Superman? Nossa, olha o cubo caindo ali! Tá caindo tudo! Ih, foi destruído o que lá? Nossa, tá destruindo muitos locais! A doca! Mano! O que que tá... Ó, a galinha! Tô em choque! Tá caindo muito o cubo! Rapaziada! Acabou! Acho que acabou! Continua! Acabou! Na temporada 8! Começa em 12 horas! Então vai começar amanhã, manos! Amanhã na segunda-feira! 6 horas da manhã, acredito eu, né? 6 horas da manhã no Herágio de Brasília! Vai começar a temporada 8! O que que eu vou dizer desse evento? Meu Deus! Na minha opinião, acho que foi o melhor evento ao vivo, hein, manos! Foi o melhor evento ao vivo! Achei muito da hora! Que isso! Eu vi muitos locais sendo destruídos ali! Enfim, manos! Encerrando aqui o vídeo do evento! Talvez eu faça um vídeo, né, hoje ainda, né, comentando alguns locais do mapa que deu pra ver, né, que muitos foram destruídos ali, né, muitos cubos caindo também, pelo que deu pra notar! Enfim, manos! Comenta aí o que você achou do evento! Eu achei sensacional! Curuti muito, muito, muito mesmo! Enfim, manos! Se você gostou do vídeo também, né, deixa o likezão porque me ajuda muito, beleza? E não esqueça aí de apoiar, né, o canal se você quiser, né, na compra do passe de batalha, colocando o código VAGABITO, que era uma força gigantesca aqui, beleza? Então é isso, manos! Valeu! Falou! E eu fui! E eu fui!